E o que você acha dessa movimentação aí? Os motivos da greve? Eu acho que tem que ter sim, a pessoa tem que se manifestar, mais se manifestar de um modo impassivo, né? Tranquilo, sem brigas, sem problemas. O jeito que tá, não dá, né? O Brasil tá quase virado escravo. Esse terminal aqui é o terminal que vai pra Santos, não tem um ônibus, tá tudo parado, isso é uma novidade total. Mas pra lá tem o terminal que vai pra ABC, todo parado, fechado, do jeito que tá aqui, sem ônibus. E aqui é a estação terminal Jabaquara do metrô, que é a principal estação desse setor da linha 1, que é uma das linhas mais lotadas que tem aqui no metrô de São Paulo. Toda parada. O respeito com o trabalhador, só favorece as empresas. Não morrendo, não precisa aposentar. E assim vai, né? Coitado dos nossos filhos, né? É, eu preciso vir porque eu preciso mandar uma foto pro meu chefe, pra falar que não dá pra ir mesmo. Preciso mandar uma foto no Whatsapp. Se não fosse a greve hoje, como é que ela tá aqui? Lotada. Uma hora dessa então, sete e meia da manhã, lotada. Sim, apoia a greve. Só que eu acho que deveria ser mais de um dia, até eles se mexerem. Até mudou alguma coisa. Enquanto isso, greve, greve, greve. Que aí os filhos vão fazer alguma coisa. Uma greve muito forte pra tentar demonstrar que a força da classe trabalhadora contra esse governo vai entender de quantos ataques que ele tá fazendo.